Oi amoras, tudo bem? Hoje a gente vai estar pintando mais um risquinho da portilha de número 10, isso mesmo. A portilha de número 10, ela é composta com 8 riscos, tá? Sempre voltado para as rosas com mais alguns elementos. Se você não adquiriu ainda, dá tempo de adquirir, o contato tá aqui na tela pra você tá adquirindo a sua. Os riscos em PDF, tamanho real, com vídeo-aulas gratuitas aqui no canal. As cores vai estar na descrição do vídeo. Não se esqueça de assistir até o final, deixar um like, um comentário bem carinhoso aí pra mim, bora pintar! Oi amoras, vamos começar aqui? Então pessoal, aqui na cesta eu já fiz todas as folhas, como eu falei pra vocês. Deixei todas prontas, depois a gente tem que fazer o retoque. Aqui tem uma profundidade aqui dentro dessa cesta que a gente vai estar escurecendo agora, tá? Então, com sépia, eu vou escurecer essa parte interna aqui, ó. Essa parte, ela é a parte interna da cesta, tá? Eu vou fazer esse processo, mas depois eu vou estar colocando o miozóide por cima, mas quem quiser pode deixar como eu vou fazer aqui, tá? Porque tá mostrando um pouco da parte interna da cesta, então eu preciso escurecer essa parte aqui. Tô usando sépia por cima do amarelo que eu já tinha colocado anteriormente, tá? Principalmente nos cantinhos, coloco e esfumo bem, tá? O sépia vai ficar mais claro porque aqui já tem o amarelo, mas depois eu ainda preciso dar mais profundidade aqui pra isso. Mas pra isso eu coloco o sépia, aguardo secar e volto novamente, tá? Preencho aqui essas duas partes. Sempre pouquinha tinta no canto do pincel. Aqui eu vou preencher esse cantinho e vou esfumar puxando pra fora. Com menos tinta pra dar bastante suavidade, formando um degradê. Eu puxo pra cima, movimentando bem o meu pincel, eu posso usar até um pouquinho do clareador, ó, pra ficar suave essa parte aqui. Porque aqui já está recebendo mais incidência de luz. E aqui eu já vou terminar. Ó, tem que ficar suave, tá? Aqui vai secar e eu vou voltar e dar mais profundidade depois, tá bom? Agora, a gente vai estar fazendo o botão. Eu já fiz os outros botões. Preste bem atenção que como você fizer os botões lá, você vai repetir nos outros botões, tá? Como vocês fizeram nas folhas, tá bom? Vamos fazer o botão. Para o botão, a gente vai estar usando duas cores. Eu vou usar uva e branco, tá? Vocês podem estar usando a cor que vocês quiserem. Também vou fazer bem detalhado pra que vocês possam estar fazendo junto comigo, tá? Então, vamos lá. Uva, canto do pincel e eu vou começar marcando a sombra dessa pétala aqui, ó. Tem uma marcação no meio dessa pétala, quer dizer que tem sombra. Tem uma profundidade, tá? Marco embaixo, aqui também, porque essa parte mais gordinha tá por cima dessa pétala aqui. Então, tem um pouquinho de sombra aqui. Com uva, pincel 6, eu vou colocando e puxando, tá? Marco também aqui, ó, a sombra dessa folha. Ela tá por cima. Trabalho bem a tinta pra que fique um esfumado bonito. E a tinta não seque muito rápido, que hoje tá bem quente aqui. É, venho com branco pra acabar de completar o preenchimento aqui, ó. O branco, ele vai se misturar um pouquinho com essa tonalidade, mudando o seu aspecto. Se você quiser iluminar depois novamente com o branco, pode iluminar, tá? Termino o preenchimento, capricho bem nessa bordinha, tá? Esfumo pra criar um degradê. E aí, é... Venho marcando a sombra aqui dessas pétalas que estão de lado. Tá parecendo uma pequena parte dela. Mas eu preciso colocar essa sombra. Nessa outra aqui também, tá? Pincelzinho bem em pé, com tinta de um lado só, você consegue fazer com precisão aqui. Preenche bem, vem com branco de cima para baixo. Com o pincelzinho em pé e a tinta de um lado só. Pra demarcar aqui, ó, um pouquinho a iluminação. Já que uma pétala está sobre a outra, ó. Puxo descendo. Tá? Dou aquela esfumadinha. Aí, na próxima pétala, desse lado aqui, eu venho com uva novamente. Vamos fazer ela porque ela está por baixo. Marco aqui a profundidade, ó. E vou subir marcando a sombra na lateralzinha da pétala aqui. Já que essa pétala tá saindo por baixo da outra. Esfumo bem, puxando pra cima. Com branco, eu vou colocar na lateralzinha aqui, ó. Onde tá dobradinho. Descendo pra terminar com a ponta fininha. Depois, eu venho na parte de cima aqui, na borda da pétala, ó. E puxo pra dentro com o pincelzinho de lado, esfumando bem, tá? Esfuma bem. Retoca depois esse branco aqui, ó. Bem na borda. E agora, a gente vai fazer essa parte mais gordinha que tá mais à frente, tá? Então, com o uva, eu vou colocar nessa lateral. Desço esfumando com movimento circular. Pra espalhar essa tinta de forma suave. Desço um pouquinho mais aqui. E depois, eu já entro com o branco. Porém, com o branco, eu vou entrar de baixo para cima, ó. Subindo com o branco. E vai se misturar. E aqui na junção, ó. De uma cor com a outra, eu tenho que esfumar bem essa junção. Pra ficar aquele degradê, né? A transição de uma cor pra outra mais suave, tá? Secou, você vai voltar e retocar. Principalmente, essa parte que vai ficar mais clara, tá? Mais branca. Tá bom? Capricha bem aí. Vamos fazer a sépala também. Então, da mesma forma que eu fiz esse botão, você vai repetir nos outros botões. São quatro no total. A sépala também vai ser o mesmo processo. Olha esse botão aqui, como ele ficou mais claro. Porque eu usei branco e só depois adicionei o uva. Ao contrário do outro... Ao contrário dessa daqui que a gente fez agora, tá? Então, vamos pra sépala. Ó, a sépala a gente vai tá usando as mesmas cores que a gente usou na folha. Cinza lunar, uva e um pouquinho de branco. Super fácil, só repetir aí nas outras, tá? Com cinza lunar, eu vou marcar bem embaixo. Abaixo do botão, ó. Tinta no canto do pincel. Coloco. E eu puxo pra baixo. Então, essa lateral, ela vai ficar mais escurinha. Ó, puxo o cabinho aqui também com o pincel bem em pé e a tinta de um lado só. Tá? Deixa o espaço pra eu me colocar o pontinho de luz ali com branco. Já faço aqui na sépala também, ó. Então, tá saindo por baixo, vai ter sombra. Então, eu coloco o cinza lunar. Até o meio, mais ou menos. Com uva, eu coloco aqui nessa lateral, dou uma esfumadinha. E venho nas sépulas também, tá? Nas sépulas, eu vou colocar pincel em pé pra ficar a ponta bem fininha. Bem na ponta, eu vou colocar o uva das duas, ó. Desta forma, deixando a parte central pra me colocar um pontinho de luz branca. Agora, com o branco, eu vou adicionar o pontinho de luz. Sempre pouca quantidade de tinta e esfumando pra unir os tons, tá? No cantinho aqui no meio. Esfumo. E no outro também. Eu acho, gente, que essa tonalidade dá um charme todo especial. Pode usar uva, se você não tiver uva, pode usar o vinho. Tá bom? E tá pronta aí a nossa sépula. Pode retocar qualquer detalhe que você achar necessário. E é só repetir no restante, tá? Que eu vou simular, gente, umas que tá saindo aqui por trás. Pouquinho de cinza lunar e uma isca do uva, tá? Só pra simular que tem mais algumas caidinhas aqui por trás. Tá bom? Voltando aqui, ó, nesse lado, a gente vai escurecer aqui, tá? Pode ser com um pouquinho de preto. Só um minutinho que eu já mostro pra vocês que a minha mão vai ficar na frente, ó. Pouquinho de preto ou usar o próprio sépia pra escurecer um pouco mais, já que já secou esse fundo aqui, ó. Então, eu venho aqui nos cantinhos, ó, todos os cantinhos e coloco um pouquinho desse tom mais escuro pra fechar mais um pouco a pintura, tá? Pode ser preto ou pode ser o sépia mesmo. Tá? Ó, venho nos cantinhos, capricha nos cantinhos. Pra ficar bem preenchido e uniforme, tá? Aqui, ó, esse cabinho tá parecendo uma partezinha só. Tem que escurecer aqui, ó. Ele tá passando por cima da borda da cesta e caindo, né? O botão aí, ó. Aqui em cima também eu vou colocar um pouquinho nesse cantinho, bem pouquinho, esfumo bastante. Ó, agora tem esses dois cantinhos aqui também que eu vou escurecer um pouquinho. E sempre observa, tá, gente, o risco de vocês. Esses pequenos espaços, eles devem ficar mais escuros. Afinal, tem muita sombra, tá parecendo a pequenos espacinhos. Eles têm que ficar mais escuros. Isso vai dar mais profundidade, mais realismo às suas peças, tá? Pra essa rosa aqui, gente, eu escolhi uma cor um pouco diferente, tá? Mas vocês podem utilizar a cor que vocês quiserem, tá? Então, a base pra nossa rosa vai ser esse tom aqui. Que é o magenta, é uma cor pouquíssimo usado, esse magenta, tá? A câmera, ele deixa com um tom mais rosado, tá? Magenta. Vamos usar uva pra primeira sombra. E pra segunda sombra, eu vou tá usando berinjela, tá? Que é esse tom mais escuro aqui. Pra iluminar, eu vou tá fazendo uma misturinha com branco, tá? Vou mostrar pra vocês. Mas se por acaso vocês tiverem essa cor aqui, ó, rosa, só rosa, tá? Que é uma cor pouquíssimo usada também. Se você tiver, você pode tá usando ela pra iluminar também, tá bom? Então, vamos começar? Na minha pintura, eu sempre faço petra por petra, né? A gente vai precisar de um pratinho também. Eu pinto petra por petra porque é mais fácil das pessoas pegarem onde está colocando a luz e a sombra, tá? Se você for aquelas pessoas que já tem uma certa habilidade, já tem um certo aprendizado, quiser preencher tudo, só depois vir fazer os cortes, pode ficar à vontade. Vamos trabalhar essa rosa fechada, tá? Que não é difícil de fazer se você seguir o passo a passo aqui. Vou fazer bem detalhado com vocês. Sempre começamos pela pétala de baixo, tá? Que vai ser aquela pétala que vai receber menos incidência de luz, tá certo? Então, vamos já aqui abrir as nossas tintas pra gente começar a trabalhar, tá? Vou começar com a cor magenta, tá? O pincel aí, gente, você pode usar o pincel 6 ou o número 8, tá? Aqui a gente vai preencher. Lembrando que a cor magenta, ela é levemente transparente. Então, você tem que preencher bem o tecido com bastante tinta, ó. Pra que fique uma cor bem bonita. Essa cor, ela não é uma cor muito fácil de combinar, por isso eu tô trazendo essa opção pra vocês. Ó, preencheu a pétala de baixo, vou vir com uva e vou fazer a primeira sombra. Então, eu venho aqui, ó, abaixo da pétala que tá por cima. Se ela está por cima, ela vai receber, ela vai projetar a sombra lá de baixo. Então, eu já venho aqui, ó, com uva. Na lateralzinha aqui sempre vai ter um pouquinho de sombra. Ó, coloquei uva. Aqui eu tô vendo que tem uma marcaçãozinha no meio da pétala. Só você observar no seu desenho. Isso quer dizer que tem uma profundidade no meio dessa pétala, tá? Fiz aqui, vou lá no meu berinjela, que é um tom mais escuro do que uva. E eu vou colocar aqui a minha segunda sombra. Ó, onde que eu vou colocar? Onde você colocou inicialmente o uva, tá? Ele vai dar um pouco mais de profundidade. Posso fazer agora ou eu posso fazer depois, na hora do retoque, tá? Aqui eu já tô adicionando, ó. Eu trabalho bem, tá? Pra mesclar, isso é muito importante. Senão vai ficar uma pintura manchada. Ó, trabalhou as sombras, eu vou deixar aqui, tá? De ladinho. E vou passar pra próxima pétala. Vou fazer essa daqui. Tá, ó. Aqui eu tinha deixado cair um pingo de tinta, não tem problema. Onde caiu vai ser uma parte de sombra, então não vai ter problema, tá? Preenchendo com magenta. Abaixo do corpo, tá? Essa parte arredondada central, eu chamo de corpo, tá? Corpo da rosa. Ó, vou desviar aqui com muito cuidado da folha. Porque eu fiz a folha primeiro, mas o ideal é fazê-la depois que você pintar rosa, você vem e faz essa folha. Ó, preenchi, eu vou escurecer. Sei que aqui vai ter aquela profundidade que eu falei pra vocês. Mantenha o desenho sempre perto de vocês, tá? Tô colocando aqui a profundidade, ó, e eu tô esfumando bem. Ó, com uva bem aqui nessa parte de baixo, tá? Essa parte de baixo aqui é a parte onde vai receber mais sombra. Então, ela tem que ficar mais escura. Trabalho aqui, ó, puxando aqui pra borda, ó, pra dar esse volume na pétala, tá? Vou aqui nessa lateralzinha, ó, eu vou colocar um pouquinho também e puxo. Isso vai dar volume, ó. Se essa folha tá por cima, então vai ter um pouquinho de sombra bem aqui, ó. E aí, eu puxo assim, ó, com o pincelzinho, com a largura do pincel. Ó. Certo? Agora, eu vou intensificar aqui, ó, com o berinjela. Não precisa ser demais, porque o berinjela, ele é um tom bem escuro, tá? Ele é um tom muito escuro. Se você pegar demais, ó, vou colocar bem próximo do copo. Lembra que eu falei que tem que ficar mais escuro? Ó, aqui, gente, uma pétala não pode juntar com a outra. Então, eu vou ter que fazer uma divisão aqui, ó. E pra fazer essa divisão, você tem que usar o tom mais escuro, tá? Agora, a gente vai pra próxima pétala, que é essa aqui. E a gente começa da mesma forma, tá? Preenchendo. Com magenta. Ó. Preenchendo com magenta, eu sombreio com o uva. Pouca tinta no pincel. Aqui, eu já vou deixar marcado, ó. Porque o uva, ele vai subir ali, ó. Gente, eu coloquei a câmera muito perto, pra que vocês possam ver cada detalhe. Ó, com uva. Aqui na bordinha aqui, ó, vai ter sempre sombra em todas as pétalas. Não importa a rosa que você fizer. Essa sombra ali na lateralzinha, você tem que adicionar. Ó. Aqui, ó. Tem um pequeno... Uma pequena dobrinha, ó. Coloco. Trabalho. Eu vou deixar essa dobra aqui um pouco mais suave. Quando tiver essas curvinhas aqui, ó, meia arredondadinha, tá? Você coloca um pouquinho de tinta, ó. E faz como se fosse um triangulozinho, bem aqui, ó. Tá? Vai dar um detalhe especial nessa pétala, quando você faz assim. Certo? Com um pouquinho do berinjela. Ó, eu venho aqui, ó, bem rente a essa parte arredondada da rosa, que eu chamo de copo. Na bordinha aqui também, ó. Ó, e aqui só um pouquinho. Não precisa ser muito, porque senão fica muito artificial, tá? Daqui pra cima, a gente não vai ficar mais usando tanto berinjela. Por quê? Porque a parte que é mais escura é essa parte de baixo, tá? Dessas principais três pétalas aí. Agora, eu vou te mostrar pra vocês a misturinha que a gente vai estar usando pra iluminar. Tá bom? Como eu falei pra vocês, vocês podem usar essa tinta aqui. Ó. Essa tinta aqui. Então, eu vou colocar ela aqui na pétala de baixo, pra que vocês possam ver, ó. Vou colocar só um pouquinho. Vou esfumar bem, ó. Pra essa tinta unir a outra, ó. Ó. E aí, o que que vai acontecer? A rosa, ela vai ficar com um tom um pouco mais rosado. Se você não tiver essa tinta aqui, você vai fazer da seguinte forma. Você vai pegar o magenta. Deixa eu pegar aqui o magenta um pouquinho mais. Ó, peguei meu pratinho aqui. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Vou pegar, ó. Uma pincelada do magenta. Uma pincelada generosa. Já vamos fazer uma quantidade pra trabalhar na rosa. Depois... Ó, eu venho com... Com o branco, ó. Deixa eu só fechar meu branco aqui. Ó, vou fazer aqui uma mistura. E eu vou criar um tom de rosa. Tá? Quem quiser usar, gente, a cor Tutti Frutti, pode usar. Quem tiver. Tá? Em vez de fazer misturinha. Olha, o tom que ficou. Então, eu vou pegar esse tom, ó. Ó, tinta de um lado só do pincel. Aqui embaixo, a gente iluminou com o rosa comum. Agora, a gente vai usar aqui, ó. Então, aqui, ó. Eu vou pegar aqui da borda, ó. E vou dar aquelas pinceladas pra cima, ó. Porque essa pétala aqui, ó. Ela tá... Curvadinha. E eu quero aproveitar esse efeito aqui, ó. Dessa curva, ó. Tá? Ó. Pego aqui, ó. Tá certo? Então, observe pra vocês verem a diferença. Essa aqui, ela fica numa tonalidade. E usando o rosa, fica nessa tonalidade. Então, depende muito do seu gosto aí. Do que você tem. Tá? Ó. 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 Vou dar aqui umas pinceladinhas, tá? Ó. Aqui, ó. Pega aqui do... Dá com a ponta aqui do pincel, ó. Tá certo? Agora, eu vou limpar aqui o meu pincel pra gente continuar fazendo a rosa. Ó, vamos fazer essa pétala aqui, tá? Então, preenche. Tchau, 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 tchau. Ó, preencheu, eu venho com uva, ó, vou colocar uva bem aqui, ó, puxo, ó, e eu esfumo. Aqui, ó, tem que ficar bem mais arredondadinho, ó, capricha na bordinha. Ó, tá? Eu vou aguardar secar um pouquinho, enquanto isso eu vou preencher o outro lado, pra depois eu iluminar.